Que essa câmera não existisse ou que essa câmera estivesse com defeito ou não estivesse realizando a gravação. Ia ser a palavra do delinquente, do vagabundo, que tentou matar os policiais, contra a palavra dos três policiais. Sabe o que é que ia acontecer? Sabe o que ia acontecer, Marco? Iam dizer que os policiais foram truculentos. Iam dizer que os policiais foram racistas. Iam dizer que os policiais cometeram abuso de autoridade. E ia ficar o dito pelo não dito. Eu quero usar essa... Olha aí! Olha a hora que o vagabundo tentou matar os... Isso pra mim é tentativa de homicídio, pô! Se ele passa em cima desse policial aqui, ele mata esse policial. Isso não é tentativa de fuga, isso é tentativa de homicídio. Não sei como é que vai ser tipificado na justiça. Eu vejo como tentativa de homicídio. Nesse momento aí é que entra a importância das câmeras corporais. Eu queria... Eu aproveitei esse gancho aqui pra mostrar que a câmara é importante pra o policial! Porque eu conheço policial que tá... Mas o político não vai usar a câmara de segurança. Mas o comandante-geral não vai usar a câmara de segurança. Gente, não vamos desviar o foco de um assunto que é sério e pertinente. Hoje a gente vive num país onde a violência e a insegurança reina, infelizmente. Onde a polícia... Não sei se eu vou falar da Bahia agora. A polícia faz das tripas com a oração pra fazer um excelente trabalho dentro de suas limitações. A gente tem a melhor polícia do Brasil. Tanto militar quanto civil. E eu também incluo aí bombeiros e polícia técnica. O melhor do Brasil. Sabe por que é o melhor do Brasil? Não tem o melhor salário, mas faz o melhor trabalho dentro de suas limitações. Uma câmara de segurança... Eu sou super a favor. E eu não tô aqui querendo revanchismo e vingança pra dizer Ah, eu quero câmara de segurança pra o policial que comete excesso. Não! Eu quero a câmara de segurança pra o policial que comete excesso. E pra o vagabundo desse aí não sair leso. Ô Rafa... Em situações... Pera aí, marcou rapidinho. Em situações como essa que não tem uma gravação. Porque o policial vai tá gravando e vai tá mostrando. Olha ali, ó. O cara tentou me matar. Por isso que eu fui de uma forma mais dura e eficaz atrás dele. Porque também não dá pra um policial sofrer isso aí, Marco. E você perseguir o cara a 60 por hora e na hora... Ô senhor, o senhor pode parar. E não. O policial vai jogar o carro mesmo pra moto se desgraçar lá. Pro carro se desgraçar. E parar o cara e prender o cara. É isso que acontece. E essa ação dele, que é um exagero, é justificada pela ação anterior. A ação anterior é isso aí. E o que é que vai comprovar o contexto? A farda. A câmera na farda. Diga aí, Marco. O que é que vai comprovar o contexto?